Academia é o caralho, o bagulho é sexo violento Academia é o caralho, o bagulho é sexo violento Vem com a xoxota, molhadinha, fazendo movimento Você exercita, exercita, exercita na piroca Você exercita, vai porra, vou malhar, vou malhar porra Você exercita, exercita, exercita na piroca Hoje tá cheio de tesão no pau, louco pra ver tu gritar Tá doendo, tá doendo, tá sangrando Tá doendo, tá sangrando Se exercita, exercita, exercita na piroca Se exercita, vai porra, vamos olhar, vamos olhar Se exercita, exercita, exercita na piroca Se exercita, exercita, exercita na piroca Aê, Lourão, sem pena, irmão Sem pena, tô boladão, cheio de orde na piroca, tá ligado? Sem pena, com essa novinha putaria pra elas, tá ligado? E muito cascudo de putaria nos alemão Senorosa, aê, senorosa, tô correndo, já Aê, esmata, esmata, Lourão, tipo Hulk Hulk, esmata, Hulk, esmata, Hulk Academia é o caralho, o bagulho é sexo violento Academia é o caralho, o bagulho é sexo violento Vem com a chachota, molequinha, fazendo movimento Vem com a chachota, molequinha, fazendo movimento Se exercita, exercita, exercita na piroca Se exercita, vai porra, vamos olhar, vamos olhar Se exercita, exercita, exercita na piroca Hoje tá cheio de tesão no pau Louco pra ver tu gritar Tá doendo, tá doendo, tá sangrando Tá doendo, tá sangrando Se exercita, exercita, exercita na piroca Se exercita, vai porra, vamos olhar, vamos olhar Se exercita, exercita, exercita na piroca Aí Lourão, sem pena, irmão Sem pena, tô boladão, cheio de ódio na piroca, tá ligado Sem pena com essa novinha, putaria pra elas, tá ligado E muito cascudo de putaria nos alemão Senorota, aí senorota, tô correndo já Aí, esmarca, esmarca Lourão, tipo Hulk Porque esmarca, porque esmarca, porra E aí, esmarca,あぁ, tá ligado E aí e aí